Se olharmos os últimos 12 meses, vamos perceber que nenhum estado da federação, nem mesmo o Distrito Federal, deu qualquer aumento para o ICMS do combustível. Ou seja, e de lá para cá, nós tivemos um aumento de 40% no valor do combustível. Significa que dizer que a culpa é dos estados, é do Distrito Federal, é uma grande mentira. Para a gente resolver o problema, temos que tirar a mentira da frente. Neste caso, estados, municípios, estamos sim preocupados com a escalada dos preços, com o aumento dos preços e não apenas dos combustíveis. Queremos uma solução, queremos ajudar, mas queremos em primeiro lugar restabelecer a verdade.